Solano Music, centro das novidades Isso é nigga, isso é nigga Isso é nigga, isso é nigga Isso é nigga, tá só com uma da faca Pisa conseguir ficar até do meio Porque é o vosso lugar Niga da street, três caras Minha rima é tendência, quando tu cortes a ba na cabeça Três caras tem inveja, quando aparecem o nigga se estressam Nigga me sinto tão importante, temos um rabo de bugar Tempo que tamo com a FS 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 Vida louca, Nubima quer ser miúda Ela é uma tumba, mas ela dá uma ajuda Ela aconselhou o flash na escuta Nigga trancaram o ano, não viemos trancar as Nigga descendo que é pra ter mais calma Ela não sabe se quer ouvir palavra dura nem infância Nigga sou rap de rua, essa foda estuda Por que metemos os fudus nas ruas Nigga fudido agora sem tua Nigga fechando que eu tô tamo com a wife Tempo que uma dama que nem pus o chá na samba rau Dizendo que somos a nova força Novo elenco Nisso viemos meta mais luxo É um negro Rapes tão fuscos Minha rima tem beça Quando tu curtes a ba na cabeça Dois cara tem fecha Quando aparecem um e niggas se estressam Nigga me sinto tão importante Temos um rabo de bugar Tipo que tamo com a FS 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 Tipo que Temos um rabo de bugar Tipo que Temos um rabo de bugar Tipo que Temos um rabo de bugar Minha rima tem beça Quando tu curtes a ba na cabeça Dois cara tem beça Quando aparecem um e niggas se estressam Nigga me sinto tão importante Temos um rabo de bugar Tipo que tamo com a FS Tipo que tamo com a FS Tipo que Tamo com a FS Tipo que Nós tamo a dar Nem lhe conhece Só quer me abraçar A ba na rata Para lhe motivar Para lhe favores Vai ter que pagar Foca-te nas jeans Também nas cares Não é com favores Que eu ando a comprar Se complicares Vamo complicar E o complicado É complexo tá lá Como o lobreche Enfocado no deal Complicas o nosso Aqui vai cheirar por Lhe disse Vamo sem saber pra onde Só se esteja todo De banho e lipo É muita merda Fuma consciência Fuma é pra representar a presença Se ela que tá comigo Faço o que eu faço Bato com as bolas E trato com que esqueça Mas não liga muito Agatado bem bom A ba na rata Que é tudo no toque Ela que um live vivo De meus sonhos Perguntou quanto é que anterior Pagou o fãmpo Repo favorito Vejo reves a raiz Nos lima tem beça Quando tu curtes a ba na cabeça Dois cara tem beça Quando aparece um nega se estressa Nega me sinto tão importante Temos um rabo de bugar Tipo que tamo com a FS 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 Tipo que 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 Tipo que